O projeto de lei das fake news e o impacto para o jornalismo e a sociedade. O tema norteou os debates em uma das mesas do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. O texto do PL está parado na Câmara dos Deputados. Enfrenta a pressão das chamadas big techs, plataformas como o Google e a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Essas empresas alegam que o projeto ataca a liberdade de expressão. A necessidade de se regular as plataformas e as redes sociais ganhou força depois dos ataques à democracia em Brasília no dia 8 de janeiro, com as invasões às sedes dos três poderes. Depois disso, os episódios de violência nas escolas aqui no Brasil impulsionaram ainda mais as discussões. O ambiente virtual no Brasil é regulado hoje pelo marco civil da internet. A lei responsabiliza apenas os autores das publicações e exime as plataformas sobre o conteúdo. Já o PL das fake news determina que as plataformas também respondam pelos conteúdos ilegais. O projeto, ele não cria novas hipóteses de conteúdos serem ilegais no Brasil. O que ele faz é mudar os incentivos que esses intermediários vão ter para lidar com os conteúdos que podem ou não ser ilegais, pelas hipóteses que sempre existiram. Para a jornalista Patrícia Campos Melo, a regulação é necessária e deve levar em conta os algoritmos que definem o funcionamento das redes sociais. Se você tem uma estrutura, um modelo de negócios, que você ganha mais dinheiro se você gera mais engajamento, você tem um incentivo para conteúdos extremistas. Eu acho que tem sim muitas esperanças regulatórias. O que a gente tem que fazer é aprender com os erros que foram cometidos. Para o jornalista Pedro Doria, a desinformação é apenas o sintoma de um problema maior. Ele afirma que o modelo de negócio das redes coloca em risco a democracia. Para que as democracias funcionem, a gente não pode se comunicar através de uma máquina que fomente o dissenso e combate o consenso. Essa tem que ser a nova maneira de democracias operarem. Regula e vai consertando a regulação.